Bora, bora, todo mundo de coleira Bora Lagoa, Campina, Foguetinho, Papagode Vai continuar insistindo com você, Guilhermones Tem que caçar, meu filho Estragar a picape, aquela picape minha lá Tem que andar igual a moço net Fala coisa, tem uma benção A caminhonete tá carregando até um... Tá querendo dar partido Vou pegar o cabo de chupeta aqui, ó Vai que precisa, né? Mais uma vez, que o Guarinha precisou Nove horas da manhã, pra quem acordou às quatro e meia, hein? Não nem vai pra uma caçadinha Só eu, Gustavo, vizinho, bolico e esperar a hora Foi também numa terça-feira, não? Hoje é quarta, né? Deixa pouco desocupado desse jeito Ah, vai no quarto, pode, né? Fazer o quê? Acompanha aí, será que pelo menos um toque nós escuta? E nós tá como? Dirigindo e limpando a bruta, ó Meter um camuflo nela aqui, esperar um pouquinho o produto agir Esfregar e limpar, retirando o excesso Hoje não é vai despingar, não vai arratir, não Aproveitar, ó Falar dos nossos parceiros CT Coldre Tanto que essas... Nossos Coldre é top mesmo, meu filho E olha a MBT, a minha empunhadura Zona bruta do 357 E óbvio, né? Nossos amigos do shopping, do caçador Sem esse aqui, ó Sem GPS, sem coleira Arrisca não, meu filho Leva cachorro pro mato, não quer rolo e confusão Olha o que nós temos aqui São rastros de porco descendo para o rio Isso, corre bastante na beira do cabaçal Pra foder com a nossa vida Já que não tem ninguém pra cercar Tem um outro rastro, bom Bem bom Cachação sozinho Tá mais na cabeceira, no alto Mais fácil Mas porco sozinho Foda, né? Isso anda demais Pra ter entrada aí no brejo Ter ganhado o mundo Pouco custa Solta aí que nós descobre Solta seus cachorros aí, bolica Solta os seus agora não, né, mate? Vai, tudo Desceu aqui, ó Desceu, desceu, desceu Desceu, tá aí, ó Mandamos uma cachorrada no brejo Na beira do rio Tem uns três ou quatro rastros Que saiu do rio de volta Entrou de volta pra cana Aqui Olha o Guilhermones Estamos juntando os cachorros Só a carabina Que tem assistindo ali no meio da cana A campina tá voltando também Olha onde a carabina tava Só mandou os cachorros O povo vai estralando Nós entramos Ó, tava coado Estourou com a ação Gustavo dá um cheiro ali, ó Capaz que matou, né? Ó, matou lá Tô aqui bem bonito, ó Tá cercando estradão Gustavo já matou Olha de baixo Aqui pulou um leitão pequeno Pegamos os cachorros Eu vou levá-lo de novo Então, levantou Notou Uma O cachorrinho está com a coleira da campina. O brejo, achei que dava para eu cercar aqui, veio pertinho de mim, não sei se não se sentiu, pulou para o brejo, ele ainda vai saindo na cana lá do outro lado. É, não está virando não viu, pulou para o corvo ali, não demos conta não. Pô, como é que você mata uma porca magrana desse jeito, Gustavo do céu? O bichinho está até fundo aí. Aí sim, aí sim é coado né? Quase. Nossa Deus, eu vou filmar mais, mas que porquinha feia, pai amado. Estranho, parece um lambizame. Olha, só pele e osso. Dá para comer não, dá Valicão? Não é assim não. Dá uma defumadinha lá que o Fabiano está defumando agora. Está pronta já? Está pronta. Já não, vamos lá então. Vamos lá buscar. Vamos lá buscar. Oh, cabaçalzão. Vamos jogar um porquinho aí na beira aí, para nós ter que pular dentro da água. E o Naitaki corta rastra. O Naitaki está rodando, caçando rastra de porco, já vai dar uma e meia. Por isso que eu já estou cansado. E eles comeu bastante aqui onde plantou. Dá para perceber no vídeo aí? Uma, duas, três linhas aqui. E eles vêm levando direito mesmo. Comendo a sementinha e tudo. Essa sementinha é bonitinha né? Essa é azul. Por isso que eles comem também. Por que você vai plantar uma semente azul? Então assim, com a porca magrela fedorentana, não vai parar na primeira parte da caçada. Pelo menos Gustavão salvou a caçadinha até agora né? Pois. Mas tinha rastro lá na primeira mandada. Tem lógica não. Não dá para matar só a porca magrela daquela. E agora? Bambiamos caju aqui ó. Vamos ver se vai achar né? Que parque acha. Se não tiver nesses telhãozinhos de cana, está lá para baixo na beira do brejo. Acompanha a segunda parte né? Que é a primeira. Nada de muito excepcional. E aí? 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 E aí?